Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Sejam bem-vindos ao Decarona com... Ola! E Ana! E hoje vamos fazer algo especial pra vocês, vamos gravar a estrada! Olha que delícia, né? Quem assistiu o vídeo anterior viu a cidade de Vitorino. Então esse vídeo vai ser de... Vitorino... Até... Pato Branco! Então, vem de carona! Saindo então de Vitorino... Em direção a... Pato Branco! Tu conhece a Pato Branco? Vamos conhecer a Pato Branco! Vamos lá, pessoal! Porque lá em Pato Branco... Quem lembra, né? Era uma personagem do Saí de Baixo. Era uma empregada lá. Do Arouche. Ai, ai... Coisa dos anos... 90... Para 2000. 2000, né? Início dos anos 2000. Ali em 90. Finalzinho dos 90. Você viu ali? O que que tinha lá? A banquinha! Pinhão! Ah, bergamota! Bergamota! Pinhão! Cozinha do Pinhão ali, ó pessoal! Ali tem outro! Ah, 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 ah! 60 por hora... Olha, tem uma área industrial aqui. Aham. Interessante, hein? Bem bonito. O Ola e a Ana mandaram avisar que não vão mais fazer vídeos, porque você não se inscreveu no canal deles. Então, se inscreva, acione o sininho, compartilhe, comente e eles continuarão compartilhando alegremente as suas viagens. Então, vem de carona! Já indo para o final da tarde, né, Ana? Pois é, agora vem a nossa... Não vou dizer sagas, né? Ai! Puta! Coitadinhos amortecedores! E do bolso, né? Quando tem que trocar. Sim! Mas, ah, indo para o nosso momento de encontrar um local para pernoitar. Para dormir, vamos ver aonde nós vamos encontrar uma cama. Onde Deus preparará para nós. Aham, amém. Ah, mas vocês não reservam? Vocês não se organizam antes? Não tem como. Não, porque pode dar alguma coisa que você não chega na cidade que você planejou, né? Aham. Paramos, então, para tomar um cafezinho? Aham, vamos lá. E olha só a nossa salvação aqui. Olha aí. Esta geladeira da Bonona Accessórios, 30 litros, onde traz o quê? Um leite geladinho, muita água, e também já sanduíche prontinho. Aí é só tomar o café. É isso aí! Que dia bonito foi hoje, né? Hoje foi. Quem está nos acompanhando já sabe que pegamos um dia muito bonito. Os vídeos ficaram muito, muito bonitos, gente. Um céu azul, 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 azul. Coisa linda de Deus. Travamos cidades muito bonitas. Tem um trevo. E eu acho que pode ser o nosso ou não? Eu não sei. Acho que ainda não, né? Lá na frentezinha? Três minutos, é. É lá na frentezinha? Aham. Nós vamos achar a mocinha falando agora. Eu acho. Mas tem exemplo que ele é igual, né? É. Em 400 metros, vire à esquerda na BR-158, BR-480. Ah, tipo uma rotatória. Uhum. Entendi. Vamos para lá. Vire à esquerda na BR-158, BR-480. Chegando em Pato Branco. Aham. Mas vem conosco que vai ter mais coisa aí. Tira na BR-158 por 2 quilômetros. Aham. Para lá. Cidade maior. Sim. Trânsito maior também, né? Bem mais intenso. Olha aqui, passa o rio Vitorino. Aham. Aham. É o final da bacia dele, né? É o final da bacia dele. Chegando, então, no Parque da Pedreira, em Pato Branco. É, pegaram e utilizaram, né? Uma pedreira antiga, desativada e transformaram. Vamos conhecer com vocês, porque nós também não conhecemos. Aí tem um palco para shows, com uma pedreira lá de Curitiba, né? Aham. A pedreira Paulo Liminski. Vamos conhecer um pouquinho, então. Vamos conhecer esse espaço, então, aqui, pessoal. Finalzinho do dia, pode ver, ó. Aqui é uma baixada, né, Ana? Tá friozinho. Já tá bem fresquinho. Vamos conhecer esse local aqui. E aqui, onde era a extração, né, das pedras, o buraco, transformaram num lago, né? Bem interessante. Bem legal. E lá no fundo, não sei se vai dar para ver, tem uma cachoeirinha lá, onde a água desce. Deixa eu clarear a imagem aqui. Olha lá, ó. Tá vendo? Lá no fundo, ali assim, mais ou menos, ó. É a água caindo. E aqui teve erosão, ó. Chuvarada derrubou o barranco ali de cima. Que coisa. Mas é isso. Né, Ana? Isso aí. Então é isso, gente. Mais um trajeto concluído com sucesso. E chegamos, então, em Pato Branco. Convidamos vocês a fazer o quê? A assistir, né? Os nossos vídeos, todos eles, né? E o que mais? E o que virá ainda, né? Próxima cidade. Talvez aí a Pato Branco? Será? Fica aí para saber. Próximo vídeo. E a palavra vai ser pedreira. Pedreira. Assistiu até aqui? Pedreira. Muito obrigado por assistir, por comentar e... Vem de carona!